Era assim, com a cara limpa, que Keylesson Felipe Santos Souza, de 29 anos, gostava de ostentar a vida nas redes sociais. Aí, partiu, rebeinhou com o meu parceiro, ó. Curti. Aí, ó, como é que tá? A exposição não seria problema se o homem, também conhecido como Patolino, não fosse um fugitivo. O criminoso, que exibe uma arma de fogo, é condenado pelo crime de tráfico de drogas e também tem passagem por homicídio. Keylesson foi um dos 14 presos que fugiram da cadeia de Trindade, a 30 quilômetros da capital, em outubro do ano passado. Segundo a polícia penal, depois da fuga, Patolino se mudou para o Rio de Janeiro com a mulher e o filho, onde viviam uma vida aparentemente normal. O que o criminoso não imaginava é que cada passo dado estava sendo monitorado, tanto pela polícia aqui de Goiás, quanto pela polícia lá do Rio de Janeiro. Ele foi preso no último final de semana, curtindo a praia com a família no Leblon. Agora, será novamente transferido aqui para Goiás para continuar cumprindo a pena por tráfico de drogas. Ele estava numa favela, na Rocinha, participando ali já das atividades criminosas da organização que ele integrava e postava isso nas redes sociais de forma muito tranquila, né? Mostrando arma, mostrando a vida de luxo, né? Como você bem colocou, ali, de um criminoso fugitivo de um dos presídios aqui do estado de Goiás no ano passado. E essa atividade dele criminosa foi interrompida agora, nesse final de semana. Dos 14 fugitivos do presídio de Trindade, 10 foram recapturados, um morreu e outros 3 ainda não foram localizados. A polícia penal diz que tem trabalhado para evitar esse tipo de fuga e também rebeliões. No final de semana, uma simulação foi feita no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Essas ações preventivas fazem com que nós tenhamos condições de manter o controle dos presídios goianos, evitar fugas, evitar cenários de crise e, de igual modo, transformar a segurança pública do estado de Goiás e a melhor do Brasil.